Fala pessoal, isso é o Jorge Santos do canal Dia de Garimpo Dia de Garimpo de hoje, vamos dar sequência, aquelas negociações para chegar ao carro Bom, sabadão é o Sternac E tem algumas vendas também essa semana, depois do último vídeo que colocamos ali na pedrinha E já vendemos mais R$95,00 E vai para o pote Aqui no pote já temos R$329,00 Mais R$95,00 E antes de tudo, pedi para vocês, deixe um like, compartilhe, chame os amigos aí Para se alguém que vai na feira, que gosta da feira, que gosta de intimidade Compartilhe um vídeo com isso aí, vai ter esse interesse para o nosso canal Você viu que o nosso canal hoje está, recebeu muitos inscritos Então, R$429,00 mais R$95,00 Vai dar R$424,00 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 para a gente sair da caçada Estou agora tentando poupar um pouquinho, não estou mais naquela sede para o compra Estou tentando segurar E o que estamos fazendo? Eu vou posternar, comprar A esposa vai para a feira Instituto Família do Brasil É aqui no Moqueirão, essa feira ajuda muito a gente Chama muita atenção nossos produtos ali Então a galera gosta, estão comprando bastante coisa com a gente Então acompanha o vídeo aí e vamos lá O que estamos encontrando Beleza? Isso aqui é R$5,00, tem um preço aqui, você vende a caixinha só? E moça Oi Quanto está? A caixinha inteira? É Estamos por R$3,00 cada pilha por 4,00, 3,00 Um preço por 4,00, 4,00 Quero ver quantos quiser Acho que é muita coisa vende Acho que é muita coisa vende Acho que é muita coisa vende Poxa, esse talhão é todo mundo Ah, esse aqui é do exército Ah, esse aqui é do exército Quanto é? Esse aqui, quanto é? Cinco Ai, tu sais? Aham Quem é aquele mal? Qual é aquele? Éb. Quanto é? Quanto? Esse aqui é? Quanto é? Quanto é? Quanto é? Na primeira parada já estamos saindo carregados, paguei R$70 dos brinquedos e comprei essa fazinha também por cincão, aqui perto da rotatória, na Tijutas do Sul, cheguei na hora boa, estava capaz de chegar e descarregando, e eu cheguei e consegui pegar alguma coisa, já está a caixa econômica, Jundiaí do Sul, com o quinto de cercado, deu boa, cheguei e agora a negada já invadiu, agora já não acho mais nada de bom, deu boa aqui, catei coisa boa, achei coisa boa, dá pra ganhar uma graninha, chegamos aqui na feirinha, vamos ver o que vamos achar de bom hoje, a feirinha hoje está bombando de novo, o tempo está muito bom, vamos sair as caçadas. Bom dia, bom dia, olha menino, eu estou de zoina, a rosinha ali, a rosinha? É, acho que ano que é essa bicicleta? É sério, é nova. É, né? Eu peguei, mas olha para você ver, essa bicicleta está vendendo por 280, mas estou vendendo essa porque tem bastante, sabe? Aham. Aí olha aqui, olha para o macho e tudo aqui, você pode pegar essa bicicleta e falar aqui, olha, na bicicleta eu vi uma das mesminhas, 100 machos, sabe quando é? 675. Sábado passado, a mulher vim buscar ela, a dele queria pagar em duas vezes, eu não conheço a pessoa, né cara? Ah, não adianta, né? Olha aqui, olha. Só na confiança, não. Eu vendo o barato, mas está aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos ver aqui o que está mais de bom. Vamos ver as bananas aqui, cheirinhas. Quanto que é esses brinquedos? Quanto que é esses brinquedos? R$3,00. R$3,00. Ah, foi pro bracinho dele. Que isso é isso, Léo? Põe aí. Vamos ver se eu trai mais. Vamos ver. Tem que ter encerrado. Vamos na mão, vamos na mãozinha. Vamos na mãozinha. Passando a mãozinha do pé. Vou limpar. Vamos lá. Vai. Vai. Mas tem que ver. Mamute. Vamos lá. 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 Acho que é um luminário esse. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vai, deixa aqui a roupa. Olha o buraquinho e o espato. Olha o buraquinho. Olha o buraquinho, bonita. Um buraquinho, três reais. Eu tinha pegado a espátula e o outro negócio por um real, mas achei mais uma basezinha. Vamos ver. Quanto que dá essas coisas aqui? Quanto que dá? Esse aqui a moça tinha falado de um real. Esses três aqui no caso? Cinco. Cinco. Com esse? Não, são os três. São os três. Eu não vou ter seis. Será que não vai sempre tudo? Vai. 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 Esse carrinho? 20 reais, o pacote. O pacote. Um levezinho bonito. As irmãs adoram cortar o cabelo das bárbaras, né? É, as criançadas, né? Acho. E essa do cabelo ruim? As bárbaras é quanto? Oi. Amigo! Amigo! Gente! Aqui, é tu aí! Por enquanto, eu não vou levar nada hoje. Não, amigo. Mas esse carrinho tá bonito, hein? Esse carrinho tá top, esse carrinho aí. Vale mais de 100 contos. É, o pior é que eu vou levar... Tá, Felipe? Tem que ir com a grana curta. Sim, tá. Agora eu vou levar. Não chore. Eu nem sou chorando. Aí o papai não era também que sofre. Aqui lá, né? Agora é época. Tem uma barba perdida aqui também. Você viu aí o ursinho tudo? O ursinho eu não gosto muito. É difícil assim. É, só trintão. Vou dar uma volta aí já. É pra barulha, cabeceiro, dupe, qualquer coisa que ela faz. Ah, gigante, cataruga. Ah, gigante, cataruga. Ah, gigante, cataruga. Ah, gigante, cataruga. E aí? Não, não. É, só que eu vou, gente. Não, não. 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 Não. Não, não. Tia, eu vou rapidar de volta. Vai querer alguma coisa, tia? Claro! E aí, e aí? 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 Bom dia. O menino já vem aí. Tá. O E6 é 2 e 10. O bom é a cuca, né? É. Esse aqui é uma delícia, cara. Comprei um desse aí, ele vende mais bem recheado de doce. E isso aqui? Aham. Esse aqui é recheado. Esse doce é... Os pãozão desses por 5 reais tá barato mais... Mais barato do que... O cara lá começa a cansar, eu falei pra ele, ele não acredita, vende de 10. Eu falei, rapaz, lá na feira lá do Sabonai, vai? É... Um E6, dois e por aí, ele não acreditou. Eu falei, eu vou acabar comprando e vou trazer pra você ver, rapaz. O tamanho dos pãozão? E olha o tamanho que é. E lá é menor, assim, mais chato. Dezão. E é os pãozão. Então eu vou trazer pra você ver pra vender pra você aqui. Eu comprei esse ano passado, querido? Compensa, hein? Eu comprei. Agora a quica ali é bom demais. Bom dia. Bom dia. Bora filmar. Bora filmar. Bom dia. Onde é? Amém. 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 Bom dia. Amém. Cheio de grana aí, hein? Ô, Murilo, como é que você tá? Foi, Reginaldo. Olha o celularzinho bom pra você. Não tô podendo celular hoje. Tô precisando pras crianças, mas não tô... Esse aqui é um mangá. Cinco reais o jibi aí leva pros crianças. Lê mangá? Não engano, hein? Não é português? É? Português. Quanto que tá isso aqui? Tirar o filete lá. A feirinha aqui tem muita coisa. Tudo que procurar tem. Ó, o controle de videogame. Isso aqui eu acho que é parede de ginástica. Funcionando. Quanto tá isso aqui? Cê? 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 E esse trem de rubaiuda aí? Não, mas dá pra... Não, mas dá pra... É um peço interessante, né? Não, mas agora não tô podendo levar, pia. Só tô da curiosidade. É, pia. É um peço. É um xilôme na hora. É. Aqui eu tenho uma garra... O outro vai aqui. É? É, peraí. Entrega. Entrega. Entrega não é problema. Entrega não é problema. É. O vendedor mesmo. Não, mas o vendedor vai levar não. É que eu moro longe, cara. Moro lá no Boqueirão. Moro lá no Boqueirão. Moro lá no Boqueirão. Mas é interessante, né? Eu penso que logo tá vendido. Tá morrendo só, né? Esse aí nós entrega na tua casa. É? É entrega grátis. Não tem desculpa pra não levar mesmo. Acende a luz debaixo, hein? Acende? Olha que massa. Vai decorar uma casa aí. Acende a luz. Legal. Quanto tá? Vintão. Hummm. É, o senhor me arrebentou no meio. Você é obrigado a levar esse. Levei. 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 Então, vai embora. Levei. 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 É uma metas antiga, tem bastante também, muita coisa boa, quadros interessantes. Um morso, um pouco de suco. Tá de pneu aqui lá? Quanto que é que tá pedindo? Tem cabo aí, João? Oi, cabo. Bom dia. Bom dia, vizinho. Fala, meu amigo. Você tá segurando, hein? Sei lá, acende uma luz ali, uma decoração. É uma lareira. É uma lareira. É uma lareira. É uma lareira. Pode ser o quadro, hein? Ah, pode ser o quadro, hein? Eu vou trazer mais outro. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Bom dia. Cê acende a luz em baixo, ela é bom, pô. Olha, rapaz. Vai fazer um ventre. Cê tá vendendo ou tá comprando? Tá pedindo uns leão? Não. Aqueles leão foram vendidos já. Tem de dois, tem de quatro, depende das condições deles, né? Se tiver com marcas, eu vou morrer. Ou as condições do comprador também é bom. Não, não. Não importa? Tem diferença. Bom dia, pessoal. Um enche hoje tá procurando mostrar toda a feira. Então os vídeos tão ficando mais compridos. Tão filmando mais as galera ali. Então os vídeos tão ficando maiores. Então estamos divididos em duas partes. Mas logo na sequência já vamos colocar um outro vídeo pra vocês acompanharem aí até o final. Beleza? Obrigadão por quem está até aqui com a gente. Obrigado por quem está até aqui com a gente.